Boa tarde, gente. Olha só o que chegou aqui pra nós. Anabella visando. Olha que maravilhosa. Perfeita essa Anabella. Saltinho 6,5, um salto médio. Super confortável. Vem com elástico ali de ajuste, abutou no tornozelo. Essa cor nude tá simplesmente perfeita. E o legal, gente, que ela vê a numeração 33 ao 38. E nós recebemos a preta também, assim, um pouquinho mais basiquinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Perfeita também. Essa veio do 33 ao 39. Olha que sandália linda que a gente recebeu. Essa Anabella perfeita aqui da Visando, gente. Maravilhosa. Olha os detalhes dela. Ela é assim com esses materiais mais naturais. Super linda, macia. Modelo maravilhoso da coleção Verão. Veio também, olha, a preta. Maravilhosa. Com detalhes com dourado. Super linda. E veio também a cor off-white, igual a preta. Gente, olha que linda. Perfeita tá a coleção Verão. Vou deixar a foto pra vocês aqui na sequência. E a próxima Anabella, gente, são essas daqui da Beira Rio. Ela vem com detalhe de strass. Tem elástico na lateral. E duas cores. Tanto a preta, quanto a creme. A próxima é esse modelinho da Dakota, gente. Super confortável. Lançamento aí do verão. Essa sai R$ 199,90. Tem duas cores. A preta e também a cor creme. E tem a Anabella da Modari. Esse modelinho vem com pontos de conforto. Ela sai R$ 159,90. E aquela com detalhe rosê sai R$ 129,90. Gente, nosso WhatsApp tá passando aqui. É só chamar a gente lá pra você receber o seu modelinho em casa. Nós parcelamos em até seis vezes no cartão. Se você tá chegando por aqui agora, se inscreve no nosso canal. Tá bom? Pra você não perder as novidades. Deixe seu like pra gente. Compartilha bastante, gente. Ótimo final de semana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.